E aí piloto seu bocaberto, cê foi embora seu burro aí ó, meia hora cem quilo, ó gera aí ó gera Aí camarão na cadeia que cê foi olhar ó, com almoço ó Aí piloto olha o tamanho do camarão ó, olha o tamanho do camarão ó, só sete barba coxa verde ó Seu bocaberto fica na lama aí ó, catando tatuí, sai da lama seu bocaberto aí ó, meia hora cem quilo Aí ó, tá certo? Que peraí que chora hein piloto, olha o tamanho do camarão aí ó, manda um beijinho pra ele Senhora é besta lá, deixa que tá camarão aí E 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 aí Bota azu E aí E aí E aí Eu vi o vídeo ontem soltava o Rogério Tá melhor no convéio? Viu que perdeu um bocadinho bolando Tá doido? Aêêêêê! Tá bom? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá, vai ver... ... Tá doido? Tá doido? Chefe é chefe galera aí ó, forrou a carreta Amanhã tem mais, dois filhos Amanhã tem mais? É isso aí, amanhã é dulce É isso aí galerinha, você que gostou, deixa seu like Compartilhe o vídeo aí, e não se esqueça de se inscrever no canal aí, ativar o sininho pra não perder nada E é isso aí tropinha, tamo junto é nóis Qualquer coisa, estamos por aqui Farol de São Tomé porcar, ok? Valeu! E aí 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 Tchau.